Então o item 15, processo 48.500, 287, 2016-39. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Rio, Sucuriú, Energia S.A., Empresa Energética Porto das Pedras S.A. em face dos despachos 653 e 654 de 2016, emitidos pela SRM e pela SRG, que apresentaram as condições de repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada das PCHs do Griti e Porto das Pedras. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, estabeleceu que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participando do Mecanismo de Relocação de Energia, o MRE, poderá ser repactuado pelos geradores, desde que haja a anuência da ANEL, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, mediante contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica. A ANEL publicou a Resolução Normativa A.184, que estabeleceu os critérios para a anuência e as demais condições para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do MRE. Em 15 de janeiro de 2016, as empresas de Rio, Sucuriú, Energia S.A., Empresa Energética Porto das Pedras, ambas controladas pela ATI Energia, solicitaram a repactuação do risco hidrológico da PCH Buriti e PCH Porto das Pedras, respectivamente. Em 17 de março de 2016, com o fundamento da Nota PEC 87, da SRIM e SRIG, foram publicados os despachos 653 e 654, que anuíram a repactuação do risco hidrológico da PCH Buriti e Porto das Pedras, respectivamente. Por meio da correspondência em número de 24 de março de 2016, a Rio Sul, Sucuriú, Energia S.A., apresentou recurso com pedido de efeito suspensivo em faça do despacho 653 e por meio da correspondência em número de 24 de março de 2016, a Empresa Energética Porto das Pedras, S.A., apresentou recurso com pedido de efeito suspensivo em faça do espaço 654 da SRIM e SRIG. Mediante os despachos 791 e 794, ambos de 30 de março de 2016, o Diretor-Geral resolveu não conhecer do pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pelas empresas. A SRIM e SRIG analisaram o pedido em consideração por vida da nota técnica 035, de 18 de março de 2016, concluindo pela manutenção da decisão proferida e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria. Em 14 de março de 2016, o processo foi amedistribuído. Em 18 de maio de 2016, minha assessoria enviou o memorando 211, solicitando a manifestação da Procuradoria Federal, que se manifestou por meio do parecer 266, de 25 de maio de 2016, é o relatório. Procuradoria. Tratam-se de recursos interpostos contra os despachos emitidos conjuntamente pela SRM e SRG, que anuíram com a repactuação dos riscos hidrológicos com fundamento da Resolução Normativa 684-2015. Ao analisar os recursos, a Procuradoria verificou que tanto os despachos quanto a Resolução Normativa observaram as disposições da Lei nº 13.203, de 2015, que admitiu que geradores participantes do MRE repactuassem o risco hidrológico, desde que houvesse anuência por parte da ANEL. Portanto, verifique-se que a lei conferiu à ANEL discricionariedade técnica para avaliar a decisão administrativa que melhor atenda ao interesse público. Nesse sentido, no exercício de sua função regulamentar, a agência estabeleceu critérios que deveriam ser observados pelos agentes que se retiraram do MRE em 2015, quais sejam o retorno da usina ao MRE e a permanência da usina no MRE até o prazo final de sua outorga ou por 25 anos em casos sujeitos a registro. Dessa forma, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nos despachos atacados, a Procuradoria reitera o parecer 266 de 2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Os despachos 653 e 654 anuíram a repactuação do risco hidrológico das peças de gás buriti e porto das pedras, condicionando sua eficácia à renúncia de modo irrevogável e retratável ao direito de discutir na via administrativa arbitral e judicial suposta a isenção ou mitigação do risco hidrológico relacionado ao mecanismo de relocação da energia. Em seus recursos, as empresas afirmam que tal anuência não considerou as alegadas incompatibilidades dos parágrafos 2 e 5 do artigo 5 da Resolução 684 de 2015 com o artigo 1º, parágrafo 11, décimo 1º da Lei 13.203 de 2015 que possibilitou a repactuação do risco hidrológico dos integrantes do MRE, inclusive daqueles agentes que haviam deixado o referido mecanismo durante o ano de 2015. Hipótese em que, segundo o entendimento das empresas, se enquadram suas PCHs. Por oportuno, transcreva a seguir o dispositivo citado. Então, na Lei nº 13.203, no artigo 1º, parágrafo 11º, Os agentes de geração hidrelétrica que se tenham desligado o MRE durante o ano de 2015 farão juiz à repactuação do risco hidrológico suportado durante o período de sua participação no MRE, permitida a utilização de saldo do ressarcimento que trata o parágrafo 2º, diretamente pelo agente, por ocasião do seu retorno no MRE, ou por meio de cessão desses ativos em favor do outro agente setorial. Então, isso é o que diz a lei. A nossa resolução nº 18.4.2015 estabelece, no artigo 5º, parágrafo 2º, Caso a usina hidrelétrica seja desligada do MRE por opção do gerador hidráulico ou de forma compulsória pela NEL, o montante de risco hidrológico a ser transferido aos consumidores será zero durante o período em que permanecer desligado o MRE, sendo mantido o pagamento do prêmio de que trata o artigo 2º em período equivalente àquele em que o gerador estiver no MRE com obrigação de pagamento de prêmio e será considerado para apuração do saldo do ativo a ser ressarcido em relação ao 2015. E o parágrafo 3º diz, o não retorno opcional ao MRE até o mês seguinte, ao fim do período de pagamento do prêmio de que trata o parágrafo 2º, implicará a resolução do termo de repactuação extinguindo-se o direito a eventual ressarcimento relacionado ao ano 2015. E o parágrafo 4º, excepcionalmente para desligamento do MRE durante o ano 2015, a validade da repactuação está condicionada primeiro, ao retorno da usina hidrelétrica ao MRE obedecido às condições regulamentares e segundo, a permanência da usina hidrelétrica ao MRE até o termo da outorga ou pelo prazo mínimo de 25 anos nos casos de outorga precária por meio de registro observado o parágrafo 2º. E o parágrafo 5º, o descumprimento do parágrafo 4º implicará a resolução do termo de repactuação. No entendimento das empresas, a resolução 684 teria extrapolado as disposições da lei ao exigir dos agentes egressos do MRE em 2015, além do refígio de requisitos, o seu retorno compulsório ao MRE e ao pagamento de prêmio por todo o período. Por essa razão, consideram que os mencionados dispositivos não devem ser aplicados ao regime de repactuação de suas usinas e pleitem o direito de manter-se afastado do MRE por tempo indeterminado, sem risco de resolução do seu termo de repactuação nem de extinção dos seus ressarcimentos relativos a 2015 e que seja admitida a cessão a terceiros de seus saldos regulatórios por suas escolhas. As empresas requereram o deferimento do efeito suspensivo às suas manifestações, de modo a suspender os efeitos de espaço da SRM e SRG, especialmente em relação aos exigidos que condicionam a eficácia da anuência à renúncia de modo irrevogável e retratável ao direito de discutir na via administrativa, arbitral e judicial, suposta isenção ou mitigação de risco hidrológico relacionados ao MRE, com sobrestamento de prazo de 5 dias para a desistência de ações judiciais até a decisão final desta agência. Requeiram também que seja declarada a inaprecabilidade do artigo 5º dos parágrafos 2º e 5º da Resolução nº 184 à repactuação de escritológico Porto das Pedras, em especial a Gaburiti, permitindo os afastamentos da MRE, de modo que eventual retorno seja facultado ao agente, bem como a cessão do saldo regulatório a terceiro. Ao avaliar o pedido de efeito suspensivo, o diretor-geral não conheceu o recurso por entender que as empresas se insurgem contra uma matéria regulamentada pela Resolução Normativa em obediência ao artigo 43 da Resolução Normativa nº 63, que estabelece que não seja conhecido o recurso interposto contra o ato normativo de caráter geral e abstrato. Portanto, apesar de o recurso ter sido apresentado contra a decisão conjunta da SRG e SRM, despacho 653 e 654, as empresas buscam o afastamento da aplicação da Resolução Normativa nº 184, isso por entender que os seus parágrafos 2º e 5º do artigo 5º não encontram respaldo legal, uma vez que apresentam condicionantes à repactuação dos agentes afastados da MRE em 2015 não previsto na lei. Inicialmente, observe que os recursos aqui avaliados apenas reafirmam o entendimento da ATI Energia quanto à suposta incompatibilidade entre os parágrafos 2º e 5º do artigo 5º da Resolução nº 184 com o artigo 1º do parágrafo 11º da Lei nº 13.203, já adequadamente enfrentado na nota técnica 87 da SRM e SRG. O dispositivo da lei é claro, ao permitir a utilização do saldo do ativo constituído em 2015, de duas formas. Primeiro, diretamente pelo agente de geração ou, segundo, através de cessão de ativo para outro agente setorial. No caso da hipótese 1, o marco para a utilização do saldo do ativo é constituído em 2015 e a data para o retorno da MRE conforme definido da própria lei. Para a hipótese 2, ou seja, cessão de ativo para outro agente setorial, a utilização do saldo restou definida na Resolução nº 184 após o cumprimento dos critérios de retorno da MRE no prazo regulamentar à permanência até o final da outorga ou pelo prazo de 25 anos no caso de outorga precária. O critério de permanência do MRE até o final da outorga está condicionado à obediência das condições regulamentares, as quais são definidas na Resolução Normativa 409, mais especificamente quanto aos prazos o artigo 4º desta resolução estabelece que a adesão ou desligamento da MRE poderá ocorrer a qualquer tempo e deverá ser mantida por um período mínimo de 12 meses. Na hipótese de retorno da MRE dentro do prazo regulamentar, as usinas usufruirão automaticamente do ressarcimento de 2015 por meio da postregação do pagamento de prêmio pelo período correspondente ao produto escolhido. Consultada a Procuradoria Opina que os parágrafos 2º e 11º do artigo 1º da Lei nº 13.203 constituem diretrizes fundamentais a serem seguidas pela ANEL e que, ao contrário do que sustentam as recorrentes, a ANEL não criou uma nova condição inexistente na lei, mas simplesmente definiu critérios a serem observados pelos agentes que se retiraram do MRE em 2015. Tudo isso em consonância com o voto do diretor relator que o subsidiou a Resolução Normativa nº 6.8.4. Ao ver da Procuradoria Federal, ao não fixar conceitos ou metodologia, a lei conferiu a ANEL competência para disciplinar o tema dentro do seu papel de adição de normas que pormenorizem e especifiquem, do ponto de vista técnico, o espaço deixado pela lei como vistas a melhorar, a melhor disciplinar a necessidade dos agentes setoriais. As superintendentes observaram que os pedidos de anuência ao termo de repactuação foram avaliados com o pressuposto que os empreendimentos teriam se desligados ao longo de 2015. Entretanto, apenas a BCH Buriti se delegou do MRE em julho de 2015. Portanto, se enquadra nessa situação descrita e caso venha a retornar ao MRE em julho de 2016, poderá, a partir daí, iniciar a prorrogação do pagamento do prêmio como forma de usufruto do ativo regulatório constituído em 2015. Como a BCH Buriti permaneceu no MRE por apenas seis meses, em 2015, de janeiro a junho, as áreas técnicas propuseram inicialmente que 50% do montante repactuado tivesse postergação de pagamento de prêmio por quatro anos e seis meses, de modo a compensar o ativo regulatório de 2015, enquanto que hoje mais 50% do montante repactuado fosse exigido o pagamento de prêmio imediatamente, após o retorno ao MRE, em instinto de cumprimento da resolução de 1884. Agora, as superintendências apresentam também uma alternativa de se evitar que uma parcela do prêmio seja paga de imediato, de forma que todo o valor do prêmio seja postergado desde que o valor presente do ativo constituído seja mantido. Esse artifício já foi adotado pela diretoria da ANEL em outros processos de repactuação a pedido das empresas repactuantes. Entretanto, por inexistência de manifestação expressa da empresa sobre essa alternativa que autoriza o encaminhamento da proposta, a mesma não será adotada. Entretanto, ao avaliarem os recursos da PCH Porto e Pedra, as superintendências declaram que o seu desligamento em MRE ocorreu em janeiro de 2016, logo, não é alcançada pelo disposto do parágrafo 11 do artigo 1º da Lei nº 13.203, de 2015. Assim, não há que se falar em exceção de ativos se sua situação se enquadra nos parágrafos 2º e 3º do arquivo vindo da Resolução Normativa nº 18.4, conforme abaixo o transcrito. Assim, o caso da empresa energética Porto das Pedras S.A. exerça a opção de repactuar o serviço hidrológico, deve se levar em conta que a referência do IPCH permaneceu no MRE durante todo o ano de 2015 e constituiu um ativo regulatório por esses dois meses. Ao sair do MRE, a partir de janeiro de 2016, o mandato de escritura lógica se transferir para os consumidores será zero por igual período, ou seja, 12 meses que finda em 31 de janeiro de 2016. Dezembro de 2016. Nessa situação, o entendimento da superintendência do qual compartilho é que a validade do termo de repactuação está condicionada ao retorno da PCH ao MRE depois de decorrer os 12 meses do seu desligamento do mecanismo. Em outras palavras, como a PCH Porto das Pedras se desligou do MRE em 1º de janeiro de 2016, o termo de repactuação perderá sua validade se a usina não retornar ao mecanismo em 1º de janeiro de 2017. Relembro que a resolução normativa 409 de 10 de agosto de 2010 estabelece que a adesão ou desligamento do MRE poderá ocorrer a qualquer tempo e deverá ser mantida por um período mínimo de 12 meses. E, por consequência, o termo de repactuação do 130 de 2016 deve ter sua cláusula 3 subcláusula 2 ajustada, de modo que a cessão dos direitos e obrigações associadas ao risco do lógico ocorre no período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de 2013, que é o período de concessão, observando as condições estabelecidas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da resolução normativa de 1.084 de 2015. Além disso, como a empresa optou pelo produto SP100, ao qual está associada ao prazo de postergação do pagamento do prêmio de 4 anos e 6 meses, o prêmio de 12 meses contado entre janeiro e dezembro de 2016 deverá ser inserido na contagem desse prazo e, desta forma, deverá ser ajustada a cláusula 4ª subcláusula 3ª do termo de repactuação 130, de modo que o recolhimento do valor mensal a ser depositado na CCRBT se dê a partir de 1º de julho de 2020. Dentro do exposto que consta no processo 42500-0287-2016-1939, voto por conhecido o recurso que depois pela Rio Sucuriú Energia S.A. e a empresa energética Porto das Pedras em faça dos espaços 653-654 da barra 2016 emitido conjuntamente pela SRM e SRG, que apresentam as condições de repactuação do risco hidrológico do ambiente de contratação regulada, o ACR, das pequenas centrais de elétricas e Porto das Pedras para no mérito negado de provimento e de ofício retificar o termo de repactuação 130 referente ao PCH Porto das Pedras em sua cláusula 3ª sob a cláusula 2ª, em modo que a acessão dos direitos e obrigações associadas ao risco hidrológico ocorra no período de 1º de janeiro de 2016 a 3ª e 2ª e 2ª de 2013, observando as condições estabelecidas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da resolução normativa nº 8.4 de 2015 e em sua cláusula 4ª subcláusula 3ª, de modo que o recolhimento do valor mensal a ser depositado na CCRBT se dê a partir de 1º de julho de 2020. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relatório. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria em toda esse dia por conhecida o recurso interposto pela Rio Sucuriú Energia S.A., Empresa Energética Porto das Pedras S.A., face dos despachos 653-654-2016 da S.R.I.M. e S.R.G., que apresenta as condições de repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada nas pequenas centrais hidroelétricas PCH Buriti e Porto das Pedras para, no mérito, negar ali provimento e de ofício retificar o termo de repactuação nº 132-2016 referente a PCH Porto das Pedras em sua cláusula terceira sobre cláusula segunda, de modo que a cessão do direito de obrigações associadas ao risco hidrológico ocorra no período de 1º de janeiro de 2016 a 3º de dezembro de 2033, observadas as condições estabelecidas nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 5º da Resolução Normativa 684-2015 e em sua cláusula quarta sobre cláusula terceira de modo que o recolhimento no valor mensal a ser depositado deve ser na conta de recursos da bandeira tarifária se dê a partir de 1º de julho de 2020. Esse, então, era o último item da pauta. Então, declaro encerrada essa 31ª reunião pública da diretoria. Uma boa tarde é tudo isso.